Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E olha a situação da minha unha, gente. Olha como ela ficou. Essa unha ainda tá pintada do ano novo. E olha a situação, meu Deus. Quebrou algumas unhas, tá bom? Lascaram algumas, quebraram outras e elas ficaram assim, gente. Vamos pra essa transformação maravilhosa? Eu vou trocar o formato delas, tá bom? Tô colocando, acelerando o vídeo aqui, ó. Mas eu vou fazer elas de amendoadas, tá bom? Então, eu corto as lateraisinhas dela e vou, pra poder facilitar, né? E dei aquela diminuída, né? Pra não ficar aquela unha numa granja que tá muito pequena. E vou dando a lixada nela, até ela ficar amendoadinha. Já vou avisando logo que eu amei esse formato dessa unha, eu gostei bastante. Agora é só usar, né? Um bom tempo aqui pra ver como que funciona. Se ela vai facilitar o processo, assim, da limpeza da casa. Se ela não vai quebrar muito a unha, se não vai lascar muito. Pode ficar aqui ligadinho que eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? A minha experiência com essas unhas amendoadas. Eu tô acelerando o vídeo, gente, por causa que eu quero mostrar pra vocês o resultado delas pintadinhas e bonitinhas. Eu tenho aqui no canal, tá bom? Ensinando a tirar cutícula, como eu faço. Tá? Eu sou manicure já faz muitos anos, tá bom? Então, eu ensino vocês aqui, passo a passo, de como vocês tiram uma boa cutícula, fazer uma boa cutilagem. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva pra você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Ativa o sininho de notificação. Toda semana tem muito conteúdo aqui pra gente. Muita novidade. Tá bom? E aí, finalmente, as cutículas tiradas. Olha que delícia a diferença, né, gente? E a gente vai usar esses esmaltes aqui. Vou usar a minha base fortalecedora, casco de cavalo, esse esmalte verde da Impala, tá bom? E esse adesivo que eu mostrei pra vocês. Bora lá pro passo a passo dessa esmaltação que ficou maravilhosa. E já vou dizendo pra vocês, gente, como eu disse no começo, eu amei esse formato. E ele pintado, ele fica nem um charme, ele fica muito bonitinho. Eu gostei bastante mesmo. Bora lá. Passando a base, né, em todas as unhas. A base é importante você passar, tanto pra proteger a sua unha, né, diretamente do esmalte, da cor dele, pra não ficar a sua unha muito pigmentada, muito escura. Também pra poder fortalecer, né, as bases fortalecedoras têm aí os seus óleos, têm aí os seus nutrientes. E ela é bem importante que você tenha e use a sua base fortalecedora em todas as vezes que você for esmaltar as suas unhas. Ou então, se você tirou a cutícula, aí eu não vou esmaltar a pasta da sua base fortalecedora, tá bom? É, aqui eu tô passando a primeira camada. Às vezes eu passo o palito, tá? Se você vai, tá fazendo a sua unha em casa, então eu aconselho que você passe o seu palito. Passou a primeira camada, vai lá e limpa devagarzinho, tá bom? Eu aconselho também pra quem faz unha, pra quem é manicure e faz unha, não palitar a primeira esmaltação. Por quê? Por causa que você demora demais, né, gente? Demora muito e tempo é dinheiro. Então, a gente precisa otimizar esse tempo, tá? E o resultado pra manicure vai ser muito bom também, mesmo não palitando a primeira camada de esmalte. Em casa, né, pra você que tá fazendo a sua casa, é mais fácil, porque na hora que você for limpar o borrãozinho, você vai ter mais facilidade. Lembrando que é bom você esperar secar muito bem a sua unha, pra depois você limpar o borrão, tá bom? No caso não acontecer nenhum acidente. Esse esmalte branco, como vocês podem ver, ele escorreu bastante, então por isso eu já venho na primeira de mão de esmalte, limpando tudo esse esmalte aí. Depois, o que que aconteceu? Eu vi que ele cobriu bem a unha, sabe? Então, ficou um fundo muito bom. Esse é um branco, é um fundo que eu quero pra minha película, então ficou muito bom. Então, eu passei só uma camada mesmo, tá bom? E aí, depois que o esmalte já deu, tá secadinha, tá, gente? Não faça um esmalte molhado em cima do outro, porque senão não dá certo. Espera dar aquela secadinha básica, não precisa esperar muito tempo. Enquanto você tá pintando uma mão, a outra já tá secando. Então, você pode começar de novo no dedo que você começou a fazer essa pintura. Importante também é a palitação. A palitação, ela faz, nossa, um grande resultado no nosso trabalho. Então, você faz a sua palitação com muito cuidado, sempre puxando essa cutícula pra cima, tá bom? Olha como que... Gente, vocês gostaram desse amendoado, gente? Eu super gostei. Olha o dedinho, como ficou bonito, porque ele já tava grande, né? Então, já fiz o formato certinho do amendoado. Essa quebrou, então não deu pra gente fazer certinho, mas ela vai crescer e a gente vai ficar, deixar ela amendoada assim. Vamos ver como que vai, como que eu vou me comportar com essas unhas, né? Sempre erguendo a cutícula, tá? Pra poder fazer essa palitação. Tenta, tentam achar um palitinho, gente, bem fininho, sabe? Que tenha uma bolinha, uma pontinha boleadinha, sabe? Pra não machucar a sua cliente. Esse daqui mesmo eu passei numa lima, pra poder ela dar uma arredondadinha, sabe? Ela era bem fininha, mais fininha que isso daí, é de uma boleadinha nela. É importante pra você não machucar a sua cliente também. Mostrando bem de pertinho pra vocês. Tá vendo, ó? Eu ergo bem a cutícula pra trás. Eu chego até a puxar com esse dedo, tá vendo? Pra poder eu não entrar na unha e tirar meu esmalte. Passando a segunda camada. Vamos de novo na palitação. Vamos lá. Ó, vendo que importante? Importantíssimo, importantíssimo. Dou uma deitadinha no palito, pra poder aproveitar e tirar um pouco desse esmalte que fica na unha, sabe? Na cutícula. Você dá uma deitadinha e tenta tirar. Ó, desse jeito. Vamos agora... Dedão. Espero que vocês estejam entendendo, estejam gostando dessa transformação. Tá? Porque eu super amei mesmo essa transformação. De uma unha grande, quadrada, pra uma pequena e amendoada. Eita, baita transformação, né gente? Você já se inscreveu aqui no canal? Clica aí nesse botãozinho aí, ó. Vermelhinho. Se inscreva no canal. Você vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. E o melhor, é de graça que você vai estar me ajudando. E ativa o sininho de notificação pra você receber todos os nossos vídeos, tá bom? Então, agora já com a unha limpadinha, olha como ficou um charme, gente. Ficou maravilhosa. Sou apaixonada por unhas, tá bom? Se você tá chegando aqui, eu sou a Daniela, apaixonada por unhas. Vou colocar esse adesivo aqui, pra combinar com o verdinho das unhas, com o verde do adesivo dessa película maravilhosa, com joaninhas, que eu super amei. Aí eu venho, né, com uma tesoura e corto a minha película. Essa película, gente, ela é muito fininha. Bem fininha mesmo. Ela é excelente. Aí eu cortei, eu venho na lateralzinha, tá? Ela é bem fininha, eu tiro ela. Com o auxílio mesmo da unha. Você pode usar também uma pinça. Eu tenho a pinça, tá bom? Nas clientes eu uso a pinça, que eu acho mais fácil. Mas é que eu tô pegando com a mão mesmo. E aí, a unha tem que tá muito sequinha, tá, gente? Lembrando que a unha tem que tá bem sequinha. E aí eu venho e coloco, posiciono, né, a película. E eu pego uma, a espátula mesmo sua e vou apertando. Por isso que tem que o esmalte tá cico. Porque se você fazer esse processo com o esmalte molhado embaixo, você vai estragar o seu esmalte embaixo. E ele vai aparecer na película, tá? Porque a película é bem fininha. Então, feito isso, eu venho, dou uma cortadinha nessa ponta que sobrou, tá vendo? Ela é bem fininha. Venho com acetona. Acetona, removedor, tá? Não importa. Tudo vai dar certo. Essa película é 100% esmalte. Então, ela é muito boa mesmo. Então, eu venho fazendo essa limpeza, tá vendo? Com muito cuidado, devagarzinho. Pra essa película aderir bem na unha. Essa parte da frente também, tá vendo? Eu venho, dou uma baixadinha nela, sabe? Trazendo ela pra debaixo. Da unha e tirando. Desse jeitinho. Conta aí, gente. O que vocês acharam? Você gostou dessa película? Dessa joaninha? Eu amei. Ficou muito legal. Gostei mesmo. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora o resultado. Das duas unhas feitas, tá bom? Tô passando agora o extra brilho. Em cima da película. Eu gosto de passar em cima de todas as unhas. Mas, nesse momento, eu tava sem meu extra brilho, tá? Então, eu passei somente em cima da película. Porque é essencial você passar. Você tem que passar. Mas, se você passar em todas as unhas, é maravilhoso. A sua cliente vai super amar. Então, uma dica. Sempre passe o extra brilho em todas as unhas. Ou o top coat também. O top coat também é uma dica muito boa pra você passar em cima de todas as unhas. A gente fica muito bom. E a sua esmaltação vai ficar maravilhosa. O brilho, você nem se fala. Limpei de novo, né? Porque eu passei a base. E aí, eu venho de novo com o... Limpando toda essa base também, tá? Com o palito. E aí, gente... Ficou desse jeito o resultado. O que vocês acharam, gente? Eu super amei. Essa unha que não tá quebrada, que tá maiorzinha. Olha como ela ficou perfeitinha, gente. Olha isso. Eu gostei do formato. Gostei de tudo mesmo. Gente, um beijão pra vocês. Tá bom? Ficam todas com Deus. Um beijo apertado mesmo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye.